O Heber, olha o perigo, tira mais uma vez o Daniel Vai juberar o cruzamento, olha o perigo, passou por todo mundo Vai dar o passo e deixar açucarado, o Marcelo toscando daí Olha o Lucas, é bom jogador daí Vai bater daí, Leilson Encontrou, daí, bateu, defesaça Capricha, 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 mateuzinho Faça isso não, garoto Mais uma bola na área, quem recebeu sozinho, Marcelo toscando, chega Mandou pra frente, briga por ela ali, o jogador, olha o perigo Pode pintar o gol do Serra Branca, Camilo salvou, toscando Ligamento na trave Todo mundo Foi isso aí, Renan, capricha, garoto Daí, bateu pro gol, Renan Faz o cruzamento no primeiro pau Vai, capricha, garoto Capricha, garoto Bom cruzamento, olha o gol do Truvão Quem sabe agora, Bruno Bateu, 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 rebate em cima da linha E até... A定ado Gita Yeah Oh 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 Obrigado.